História de Santos, em um minuto, Simão Sirineu. Era um homem simples, que vivia em uma aldeia na região da Sirene. Certo dia, ele foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus Cristo até o local da crucificação. No caminho, Simão sentiu o peso da cruz e se compadeceu do sofrimento de Jesus. Após a crucificação, Simão se converteu ao cristianismo e passou a divulgar a mensagem de amor e perdão ensinado por Jesus. Ele se tornou um dos primeiros discípulos de Cristo e pregou a sua palavra por diversas regiões. São Simão Sirineu é lembrado como um exemplo de solidariedade e compaixão. Sua história nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar força para ajudar o próximo e fazer a diferença no mundo. E aí, gostou de conhecer sobre São Simão? Comenta aí quem gostaria de ver no...